Bom dia, meus amigos, hoje é sexta-feira, nove horas do dia estamos aqui trabalhando no tanque, no sítio Araçá, município de Jaguaribara, o tanque Manel Freire, tanque de 100 mil litros d'água, estamos terminando, graças a Deus, meus filhos estão trabalhando aqui, já estamos tirando o pó do cimento do fundo do tanque, outro está terminando a ficha do pé do tanque, para nós, se Deus quiser, daqui para o dia 14, nós termina tudo, coloca a água, aí estamos tudo prascados, graças a Deus, está bom demais, o serviço está indo bem, é um rebocando, o outro enchendo a parede, o outro barrendo, o outro carregando o pó para fora, está bem pertinho de terminar, quem espera por Deus não cansa, ajuda de Deus e mais de ninguém. dia 14, meu sobrinho vem aqui com a cola de São Paulo, que arranjou lá com o empresário, que me deu a cola para passar no tanque, e a tinta gratuitamente, deu os baldos de tinta e as passagens de avião para meus sobrinhos virem deixar e fazer o serviço, se Deus quiser. Olha aí, está ficando bonito, falta só essa coisinha para nós terminar, e olha aí o tempo, como está bonito, para chover, é só nós terminar e eu estou encher, tudo nevoar, tudo bonito, tudo verde, vou dar um giro aqui para você ver, como é que está ficando as coisas aqui, e aí, tchau, fui!